Bom dia, minha pateata. Bem, agora são seis e cinquenta. É um domingo, dia trinta de junho. Um casal de amigo nosso, Valencinha e Leandro, me indicou conheci uma cidadezinha bem perto aqui na própria província de Siena chamada Sanjiminiano. Então eu estou indo para a extensão de trem e eu vou passar o dia lá para poder conhecer. Eu já olhei um pouco na internet, vi alguns vídeos lá. É uma cidade bem pequenininha e muito bonitinha. Então eu estou bem curioso e ansioso para conhecer. Valencinha e Leandro, obrigado. A Terra. Para que vocês possam ter um pouco de noção da distância entre aqui onde eu moro, em Siena, para Sanjiminiano, eu vou levar mais ou menos uma hora e meia para chegar lá. Se eu for de carro, é meia horinha, é bem rápido. É porque eu vou andando até a estação de trem. Da estação de trem, eu preciso ir para uma outra cidadezinha que fica na província de Siena, que chama Pôde Bonzi. E de Pôde Bonzi, eu pego uma outra condução, eu pego um ônibus e vou até Sanjiminiano, porque não tem trem até Sanjiminiano. E fazendo esse percurso aqui, andando, até aqui, a estação ferroviária de Siena. Aí aqui na estação, eu comprei a passagem para ir para Pôde Bonzi, que é aquela outra estação que é mais próximo de Sanjiminiano. O ingresso, o ticket, você compra na própria estação ferroviária, custa 3,50 euros e é bem baratinho, a passagem aqui é muito barata, do trem. E daqui, então, eu fui para Pôde Bonzi. Esperando aqui o trem para Pôde Bonzi e de lá, a parte para Sanjiminiano. Começou ficar quente já. Já acabou de parear. Ai, terra quente essa, pelo menos no verão. Então, eu peguei o trem de Siena e eu vim até a estação de Pôde Bonzi. é uma viagem bem rápida, é bem tranquila a viagem e foi bem tranquilinha, bem tranquilinha. Aí, eu cheguei aqui em Pôde Bonzi, na própria estação aqui de Pôde Bonzi, você poderia comprar o ingresso do... ingresso não, a passagem do ônibus, né? Porque aqui você não paga as passagens no ônibus que tem no Brasil. Você sobe a roleta, tem um trocador, você compra a passagem ali. Não. Aqui você compra a passagem antecipada ou você pega o cartão. Então, no meu caso, como eu não tenho o cartão, eu aqui na própria estação, eu peguei o ticket para poder ir para a Pôde Bonzi, para poder ir para a Estação Geminiana. Só que a passagem, né? Ou melhor, o ônibus, ele tem uma hora certa para sair e ele sairia aqui nessa praça de frente para a estação ferroviária de Pôde Bonzi. E eu tinha que esperar um tempo ainda, se não me engano, umas duas horas e meia até esse ônibus que vai para a Estação Geminiana chegar. Então, eu pensei, cara, eu estou em uma outra cidade que é Pôde Bonzi, vou ficar aqui parado esperando? Ah, não, eu vou conhecer a cidade. Então, eu comecei a andar para poder conhecer a cidade. Bem Mike Cavalcante, né? Quem me conhece sabe o que é fazer isso. E eu conheci bastante dessa cidade. Era um domingo de manhã, então, essa cidade estava toda parada, tudo praticamente fechado. Mas, andando, eu fui encontrando algumas coisas bem interessantes no caminho. Olá! Eu estou aqui na cidadezinha chamada Pôde Bonzi, não sei se é assim que eu pronunciei. É perto de Siena, fica na província de Siena, na verdade, mas é uma outra cidadezinha dentro do estado, da província. Eu estou indo para São Geminiano, só que chegando aqui eu fiquei sabendo que o ônibus que vai da estação aqui de Pôde Bonzi para São Geminiano vai sair aqui a duas horas. Aí não tenho o que fazer, eu vim andar um pouco pela cidade, a cidade é muito pequenininha, a Pôde Bonzi, e está tudo fechado, assim, eu, sei lá, comecei a andar, andar, achei essa praça aqui, esse parquinho aqui, tem um restaurantezinho, uma cafeteria ali na frente. e eu vou ficar por aqui esperando, está muito quente, aqui está mais fresco, porque aqui é muito arborizado, e é isso, tem que esperar. Eu estou fazendo, estou tentando fazer tudo no menor custo possível, não estou aqui a passeio, estou aqui a trabalho, então eu não posso gastar dinheiro, então eu estou andando cerca de 5 a 10 km por dia, assim, é muita coisa, muita coisa, tudo para não pegar ônibus, táxi, essas coisas. Tudo bem, é que o trem para cá é bem baratinho, eu acho que a passagem de Siena para cá deu 2,60, não, mentira, 3,40, 3,40, o ônibus daqui de Ponte Bonzi, para São Germiano, é 2,60 euros, é bem barato, se pensar aqui no local. Eu estava aqui pensando eu estava aqui calculando o valor que eu vou investir para ir lá para São Germano, bem, 5 euros para ir e 5 para voltar, lá não vou consumir nada, eu estou levando biscoito, água, não vou consumir nada lá, mas estou aqui pensando, o valor que eu vou para lá, eu poderia ir para a Alemanha, para ter noção do que é isso, viajar dentro da Europa, cara, é muito barato, por algumas operadoras e em algumas datas, eu estava vendo aqui que alguns voos para a Alemanha, para algum lugar da Alemanha é 9, 10 euros, então assim, eu poderia ter ido para a Alemanha, 10 euros, 10 euros, saindo aqui de pizza, de pizza, retardado, saindo de pizza, que é bem perto lá de Sena, 10 euros, para ir para a Alemanha, muito barato, muito barato, fora alguns outros lugares, que é 12, 13 euros, para outras partes da Europa, eu pintei para a Alemanha, por que eu fui para a Alemanha? Depois eu vou, passar alguns dias lá na Alemanha, 10 euros, 10 euros, estou conformado com isso, quando vejo o preço no Brasil, sei lá, Rio São Paulo, tem data que é mil reais, tudo bem, tem datas que dá 150, 200 reais, mas caraca, 10 euros, 10 euros, impressionante, né? Cara, a excelência de, por exemplo, ir para a Áustria, para a Viena, 10 euros, para a República Tcheca, 13 euros, cara, assim, é muito barato, é muito barato, Barcelona, 18 euros, Budapeste, 18 euros, Londres, 13 euros, cara, muito barato, isso pela operadora Rainer, né? Que eu acho que é a companhia da Europa mais barata que tem, cara, voo de avião, isso é só ida, tá? Mas mesmo assim, não importa, é muito barato, muito barato. Olha o brinquedo de criança que botaram no parquinho, como que eu não ia andar nessa paradinha, cara, o Mike passando vergonha aqui, porra, muito legalzinho, cara, tem uma mini tirolesa aqui para criança, quer dizer, para criança. aí depois eu voltei para a praça, eu peguei um ônibus, e fui então em direção a San Geminiano. A viagem também é bem tranquila, é bem curtinha a viagem, é mais ou menos 25 minutos dessa viagem, né? Para você poder chegar lá em San Geminiano. E foi bem tranquilo, bem tranquilo. Então, como eu falei, a duração da viagem durou mais ou menos 20 minutinhos, 25 minutos. Aí chegamos em Ponte Bones, ou, chegamos em San Geminiano. San Geminiano é uma cidade muito pequenininha, muito pequenininha. A cidade é isso aqui, ó, aqui tem a muralha, né, que separa a cidade, e a cidade é o que está dentro dessa muralha, desse espaço amarelo. É bem pequeno. E a entrada pela cidade é por aqui, ó. Bem nessa praça aqui. Daqui então você vem por aqui e entra aqui, que é a única entrada da cidade. Aí quando você entra aqui, você começa a conhecer a cidade. Se você andar direto, você conhece a cidade mais ou menos um período, uma manhã, uma noite e tal. Porque ela é bem, 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 bem pequenininha. Ele é bem tranquilo, você vai conhecendo ela todinha durante uma volta só. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fui entrando por ela, aí eu contornei pelo lado, pela lateral, e fui andando pela lateral. Aí conheci a fonte, né, nossa, eu adoro fonte, nossa, eu amo a fonte. Conheci a fonte, eu fui indo para a parte central, depois eu fui descendo, as partes eu não conheci. aí conheci a praça principal, as torres, o museu de pena de morte, o museu da tortura, enfim, fui conhecendo toda a cidade de San Geminiano. Foi bem, bem bacana. até que enfim, cheguei na cidade. Essa é a única porta de acesso. Uma complicação muito grande para entrar e para sair. Isso aqui é só para entrar na cidade. A cidade toda também é morada, ela é cercada por como Siena e tal, para defesa na época. Então a única entrada na cidade é essa aqui. Aqui já é a cercada e aí atrás daquela casa também tem outra cerca, então é bem pequenininha e ela vai aumentando lá para frente. San Geminiano. Aqui eles têm uma maquete miniatura da cidade. Olha que maneiro, cara, e é muito perfeitinho, cara. Cara, é muito perfeitinha a cidade construída por essa maquete. Aí aqui foi o caminho que eu fiz, eu vim por essa lateral aqui, eu vim andando pela lateral para poder ver a paisagem, a vista de Toscana. Entrei nesse tuneuzinho ali e fui contornando aqui à esquerda, fui virando, virando, vendo as casazinhas, como era a construção, como é a arquitetura. Conheci um pouco da muralha também. Cara, é linda a cidade, olha as torres, né? Aí são casas-torres e é muito bacana essas casas-torres, assim, muito legal, muito legal. E, cara, o resto, assim, é muito perfeito, cara. A maquete, a maquete, ela condiz muito com como ela é atualmente, Como a cidade é atualmente. As casas-torres, de novo, as casas-torres representavam, por exemplo, a alta nobreza da cidade. Quanto mais grana você tinha, quanto mais poder você tinha, mais alta eram as suas casas-torres. Bacana, essa parte, cara, muito perfeito, muito perfeito. E muito bonito, assim, toda a cidade cercada pela muralha para a proteção naquela época. Esse passeio foi excelente, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cara, dá para você perceber que nessa cidade tem várias casas, assim, isso aqui é uma casa. E quando essa cidade foi fundada, foi construída, os moradores dessas casas, eram pessoas nobres, então quanto mais nobres eram as pessoas, maior essa torre. são chamadas casas-torres. Hoje, enfim, eu não sei exatamente quantas casas-torres existem hoje, mas antes eram bem mais. Hoje, restaram poucas, se não me engano, 12, 13 casas-torres dessas por toda a cidade. Legal, né? um outro poço. tem água ainda. outro poço. Um outro poço. Um outro poço. Um outro poço. Tchau, tchau. A fonte. É, lá de Ciena é mais bonita. Bem mais bonita. Aqui são vários, vários... Nossa, quanta fonte, gente. Só tem peixe. Cara, a água daqui é muito gelada, gente. Nossa, senhor. Essa já é limpinha. Mas mesmo a Ciena é muito bonita. E chega o fim do meu passeio. A San Gimignan. Cara, tá um calor muito grande aqui. A cidade é linda. A fala é que em meio período você consegue... Caminhar por toda ela. Mas se você quiser conhecer cada museu, cada espaço, tudo... Leva um dia inteiro. Mas aí eu conheci... Eu já fui certo no que eu queria fazer. No que eu queria conhecer. E... Nossa, foi demais. Foi demais. Leandro, Vanessa, curtei. Obrigado pela indicação. Pra casa agora. Eu vi essas bandeirinhas aqui atrás. Eu vi de longe, né? Eu falei, oba, até aqui em cima, em algum lugar tem festa junina. Ah, que bom. Não, não tem festa junina aqui. Não tem salsichão, não tem milho verde. Não tem aquela faropa brasileira. Não, não tem essas coisas. Tá bom.